Estamos começando mais uma temporada do Galpão Nativo. Pega o teu mate e fica com a gente. O nosso cenário hoje é um dos cartões postais de Porto Alegre. A Casa de Cultura Mário Quintana. A casa ligada à secreção. E da maldade vem disfarçado de ternura e compreensão. Depois se sente que ele é pura falsidade. Cheiro do mar lá da praia da pinheira. O gosto do beijo que ficou na madrugada. O gosto do beijo que ficou na madrugada. O gosto do beijo que ficou na madrugada. Que lejos está mi tierra Y sin embargo que cerca Hoy que existe un territorio Donde la sangre se mezcla Tanta distancia y caminos Tan diferentes banderas Y la pobreza es la misma Los mismos hombres esperan Yo quiero romper mi mapa Formar el mapa de todos Mestizos negros y blancos Trazar codo con codo Los ríos son como venas De un cuerpo entero extendido Y es del color de la tierra La sangre de los caídos No somos los extranjeros Los extranjeros son otros Son ellos los mercaderes Y los esclavos nosotros Yo quiero romper la vida Como cambiar la quisiera Ajúdeme compañeros Ajúdeme no demoren Que una gota con ser poco Con otra se hace aguacero Los ríos son como venas De un cuerpo entero extendido Y es del color de la tierra La sangre de los caídos No somos los extranjeros Los extranjeros son otros Son ellos los mercaderes Y los esclavos son como venas Yo quiero romper la vida Como cambiar la quisiera Ajúdeme compañeros Ajúdeme no demoren Que una gota con ser poco Con otra se hace aguacero Bravo, bravísimo Bienvenido Leonardo Ribeiro Aquí conozco Nugalpão Nativo Un prazer a recebê-lo, meu amigo O prazer é todo meu Y es una gran honra Estar con ustedes aquí Y que bueno Que bueno, que bueno Somos conterráneos Frontera de Livramento y Rivera Y yo soy de Cuaraí con Artigas Somos doble chapa Somos doble chapa Somos doble chapa Exactamente Bueno, Leonardo Ribeiro Considerado Uno de los mejores autores Que traduce esta riqueza Dos ritmos De la música popular Brasileira y latinoamericana Un ciudadano del mundo Bueno, son 20 años en Europa Discos grabados en Suiza Conta-nos Desta trayectoria Então, a historia É longa Fazem 40 e tantos anos Já de música Mas abreviando assim Eu saí da minha terra Lá de Cuaraí Eu tinha 19 anos Eu tava por vir já pra Porto Alegre Pra cursar na faculdade Fazer a historia toda Mas eu sempre fui músico lá Mas eu comecei tocando No Uruguai Em Artigas Com várias bandas E tal A gente ganhou festivais Na época E uns pra Punta del Este Mas eu vim de uma De uma família de músicos Mas a minha mãe É viva até hoje Tem 91 anos E toca piano E tal Mas o piano clássico E popular Meu pai tocava violão Meu irmão Que me ensinou a tocar violão Então, a minha casa tinha Me criei com música Cantaste agora Uma música do Daniel Vigletti É, Daniel Vigletti É um ícone Da música latino-americana Essa canção Eu, na verdade Gravei ela Nos anos 80 Num LP ainda na época Chamado Eu e o meu coração E depois Através da vida Eu cantei com ele Isso já aqui Enfim, traz em Porto Alegre Alemão de Videl E em Paris Onde a gente Nem se conheceu Que ele era exilado Também lá E tu trabalhaste também Com o Wagner Tiso Com o Gonzaguinha Leão Dzeko Mercedes Sousa E muitos outros É, a história é grande Que privilégio Que privilégio Olha só Tu acha, Leonardo Que existe fronteira Para as músicas Brasileira e Latina? Não Não existe Na verdade Não existe Nós aqui no Rio Grande do Sul Estamos mais Mais próximos E tal Mas Ficou E tal Provado Através da vida Eu Frequentemente E tal Trabalho muito Aqui na América do Sul Na Colômbia No Peru E tal Na Argentina E o Uruguai Eu acho que é tão simples Isso Que fica A história da barreira E tal Da língua Vamos ouvir mais uma música? Vamos Então Vai ser uma canção Chamada Ponto de Fronteira Que tem a ver Com toda Minha história E faz parte Desse último CD Que eu gravei Há um ano e meio Atrás E que eu Continuo Enfim Trabalhando ele Vamos lá Vamos lá Que os ilusionistas Não podem Delirante Borracho De este par Então Adelante Que a Estação 2000 Lace um albanino Que nunca se cansou O solitário O viejo A quem chamamos Tempo Um sábio Construtor Venido De muito longe Rosai Esse globo 21 É um ponto De fronteira Se marcou Nem bandeira Sem guardas Na passagem E um na Cidade Cajas Abertas A quem chega Poetas Operários Estrejas Andariegas No siglo 21 Não me fará Mais moço E isso é De las Cosas Que eu Não posso Evitar Não pode Los amantes Nem os Ilusionistas Não pode Delirante Borracho De este par Então Adelante Que a Estação 2000 Lace um albanino Que nunca se cansou O solitário Que a quem chamamos Tempo Sábio Construtor Venido Andemo E ler Rosai Esse globo Entre um É um ponto De fronteira Que se marcou Em bandeira Sem guardas Na passagem E um na Cidade Em cajes Abertas A quem chega Poetas Operários Estrejas Sandariegas Esse globo 21 Não me fará Mais moço E cede Las Cosas Esse globo 21 Não me fará Mais moço E cede Las Cosas Esse globo 21 Não me fará Mais moço E cede das coisas Obrigado, Leonardo. E vamos se despedir, então, com mais uma música. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Beleza. Estrela do Sul Estrela do Sul Pele morena, me deixa te acariciar Corpo moreno, eu quero te mergulhar Não saio daqui sem o teu seio, de novo beijar Não saio daqui sem o teu seio, de novo beijar Estrela do Sul, cara meio de Índia, Guarani Estrela do Sul, cara meio de Índia, Guarani Sorriso bonito, boca pintada, pintou aqui Sorriso bonito, boca pintada, pintou aqui Estrela do Sul Sorriso bonito, boca pintada, pintou aqui Sorriso bonito, boca pintada, pintou aqui Sorriso bonito, boca pintada, pintou aqui Cheiro do Sul Cheiro do mar, lá da praia da pinheira O gosto do beijo que ficou na madrugada Cheiro gostoso é o do meu amor Cheirinho de flor, de terra molhada Cheiro da vida é o cheiro da esperança Que se balança entre o sonho e a razão Cheiro que dói é o cheiro da saudade Saudade dela doendo no coração Muito cuidado com o cheiro da traição Ele é irmão do cinismo e da maldade Vem disfarçado de ternura e compreensão Depois se sente que ele é pura falsidade Cheiro do mar, lá da praia da pinheira O gosto do beijo que ficou na madrugada Cheiro gostoso é o do meu amor Cheirinho de flor, de terra molhada A amizade tem o cheiro do carinho É um caminho, uma fonte, um beija-flor É a brisa leve que vem da sinceridade É um poema, uma rosa, um grande amor Cheiro do mar, lá da praia da pinheira O gosto do beijo que ficou na madrugada Cheiro gostoso é o do meu amor Cheirinho de flor, de terra molhada Cheiro do mar, lá da praia da pinheira Cheiro do mar, lá da praia da pinheira Que lindo, que lindo Gostou? Sim, muito Eu também Oh, eu sou de Marlas da Pinheira Ah, tu conheces a Praia da Pinheira? É uma beleza Claro Bom, um gosto que estejam aqui conosco no Galpão O gosto é de nós, não? Sim, por suposto Por suposto E o espanhol já sabe um pouco Ah, seguro? Seguro Seguro, seguro Helena, dê-nos uma coisa Digo Conta pra gente assim Eu sei que é uma longa e vitoriosa carreira Olha só, isso é muito bom Tiveste participações em grupos como com Telmo de Lima Freitas Oito anos com Leonardo Uns 20 anos com a Fátima Grupo Tempero Grupo Tempero com o Beto Bolo Uma dissidência do Grupo Tempero Hoje é do Tambo do Bando Como começa isso? Isso começa na Jovem Guarda Na Jovem Guarda Isso começa na Jovem Guarda Quando eu comecei a fazer aquele rockzinho Quando menino, né? Que era a turma da minha época Já tocava um milionário dos Incríveis Aquela coisa toda que os Beatles começaram E influenciou o Brasil inteiro Mudou o tipo de comportamento da juventude do mundo E eu já parti pra guitarra, né? Até que conheci Barbosa Alessa, Edson Otto E fui parar na música gaúcha Ganhei vários festivais Tenho muitos amigos Gosto muito da música gaúcha E enveredei pro lado da viola Em função do Leonardo Grande amigo que se foi fazem dois anos e pouco O Leonardo pra mim Um dos maiores compositores do Estado E ele me contava histórias Que ele trabalhou como palhaço em Cirquinhos Teve várias duplas sertanejas E me falava muito em viola caipira Eu não gosto de sertanejo Desculpem, mas não gosto E comprei uma viola E comecei a compor Pra um lado que eu não sei qual é que era Eu vou fazendo as minhas canções com essa viola E aí ele se foi Foi cantar no céu E eu resolvi fazer um CD E tô aí na luta que nem todo mundo No rio da tua boca É onde mato Minha sede Cativo dos teus carinhos Eu sou o peixe Eu sou o peixe Tu és a rende Em noites claras Tu és a lua Eu sou a onda Tu és a areia Quando te vejo Toda a lua Eu sou a aranha Tu és a teia Tu és a cruz Eu sou a espada És o alívio Da minha dor Sou o violeiro Pra quem guardaste o teu amor Sou o pedido Do milagre Sou promessa Oh Maria Tu és a paz Da minha vida És a luz Da estrela guia Eu sou o pássaro Tu és o ninho Eu sou o vinho Tu és o pão Não sei mais viver sozinho Eu sou o fogo Tu és a paixão Do labirinto Tu és a saída Da minha vida A razão Sou o dragão Tu és a lança Que enfeitiçou O meu coração Tu és a cruz Eu sou a espada És o alívio Da minha dor Sou o violeiro Pra quem guardaste o teu amor Sou o pedido Do milagre Sou promessa Oh Maria Tu és a paz Da minha vida És a luz Da estrela guia No rio Da tua boca É onde mato Minha sede Cativo Dos teus carinhos Eu sou o peixe Tu és a rede Beleza Helena? Obrigado É um novo momento Tu está com o disco solo Estou É uma produção independente Maresias Acontece uma mescla De experiências Entre a música nativista A caipira de raiz Bossa nova Rock Country Rola todas né Chefe Como é que é isso? Conta pra nós Conta desse novo trabalho Realmente A viola tem É a última coisa Que eu estou fazendo Assim né Depois de Passar por todas as influências Que eu falei pra vocês Da época da Jovem Guarda Toquei na noite Toquei Bossa nova Enfim Fiz de todas em música E gostava muito De complicar as coisas E aí aprendi com o Leonardo Que a coisa mais difícil É fazer o simples E hoje me vejo Fazendo canções Com primeira e segunda E completamente fora Daquilo que eu estava Acho que não é uma música Tão feia Não é uma música Assim pra músico Mas é uma música Pro povo eu acho Ela falou ainda há pouco Pra mim aqui Que a viola É a harpa Da música brasileira Muito bonito Muito bonito Que tu disseste É o que ela convida Tu podia até dar um pedacinho Daquela musiquinha Vamos lá Só uma canjinha Tá cachoeira Vamos Tantas vezes Tantas vezes me mataram Tantas vezes me mori Sin embargo Estoy aqui Resucitando Gracias doi a la desgracia Porque está malo Porque me matou Tantas Y segui cantando Cantando al sol Como las cigarras Después de un año Bajo la tierra Igual que sobrevivente Que vuelve de la guerra Olha aí Vamos entrar No grupo dele Que tal Vocês estão fazendo Muito sucesso Ou não Boa Tá Chega de papo É uma harpa Tu vê A viola caipira É como disse A Maria 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 Tu vê Estamos tocando Uma música argentina Da época da ditadura Com uma viola caipira Maravilhoso Que bonito Que queda Se queda La mescla De la cosa querida Vamos escutar Outra mescla Vamos Hoje eu acordei mais cedo Juntei meus segredos E atirei no chão Me despido sonhos Coloquei a venda Restas de ilusão Doei retalhos de vida Que de tão antiga O tempo amarelou Joguei fora o resto de passado Que está desbotado E nem mostra quem sou Quero rasgar Quero rasgar Todos os desenganos Costurar meus planos Pra poder Enfim Nadar em outras águas Apagar as mágoas E cuidar de mim E o que restar No fundo das gavetas Vou emprestá-los Para quem quiser Tirar da sacola A velha viola E entoar futuros Num canto qualquer Hoje mesmo eu tranco a porta Meto o pé na estrada Como eu sempre quis Levando a minha viola E o mundo por diante Pra viver feliz Hoje mesmo eu tranco a porta Meto o pé na estrada Como eu sempre quis Levando a minha viola E o mundo por diante Pra viver feliz Quero rasgar Todos os desenganos Costurar meus planos Pra poder Enfim Nadar em outras águas Apagar as mágoas E cuidar de mim E o que restar No fundo das gavetas Vou emprestá-los Para quem quiser Tirar da sacola A velha viola E entoar futuros Num canto qualquer Hoje mesmo eu tranco a porta Meto o pé na estrada Como eu sempre quis Levando a minha viola E o mundo por diante E o mundo por diante Pra viver feliz Hoje mesmo eu tranco a porta Meto o pé na estrada Como eu sempre quis Levando a minha viola E o mundo por diante Pra viver feliz Tia, pra quem não conhece ainda Porque é difícil que não conheça Mas apresenta pra nós Os parceiros Tia, além do prazer de estar aqui contigo Com a Maria Com a turma da TVE Essa turma que eu não via Há uma data No baixo Meu querido amigo Paulo Campello Excelente guitarista Que é tão assim Mas é escondido É encolhido Mano Monteiro Geraldo Trindade Meu grande amigo Meu parceirão Grande músico Compositor também Bom Nós queríamos Né Maria Sim, queremos Agradecer Heleno Gimenez A tua banda A estrada de vocês Aqui no Dalpão Nativo Nos mostrando essa música Com viola gaipira Maravilhosa Com bandoneão E vamos encerrar Com uma outra música Nete Tá legal Um padre sem capela Um castiçal sem vela Um céu sem aquarela Um cinema sem a vela Um gal sem canela Um sanduíche sem mortadela Assim é que eu me sinto Quando estou longe dela Arreio sem a cela Cinturão sem a fivela A porta sem tramela Uma cerca sem cancela Lasanha sem buçarela Um churrasco sem costela Assim é que eu me sinto Quando estou longe dela Modelo sem passarela Televisão sem novela Um cravo sem lapela Jorge Amado sem Gabriela Um morro sem favela Carnaval sem portela Cozinha sem panela Cozinha sem panela Um freezer que não congela Um freezer que não congela Assim vou me sentindo longe dela Arranque, manivela, parafuso e arruela A soma e a parcela A cortina e a janela Cabral e caravela Cavaleiro e donzela Minha vida só tem vida Quando estou ao lado dela Minha vida só tem vida Quando estou ao lado dela Modelo sem passarela Televisão sem novela Um cravo sem lapela Jorge Amado sem Gabriela Um morro sem favela Carnaval sem portela Cozinha sem panela Um freezer que não congela Assim vou me sentindo longe dela Arranque, manivela, parafuso e arruela A soma e a parcela A cortina e a janela Cabral e caravela Cavaleiro e donzela Minha vida só tem vida Quando estou ao lado dela Minha vida só tem vida Quando estou ao lado dela Minha vida só tem vida 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 Tchau, tchau. 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 Paulinho Cardoso, com seu acordeon, transita por vários estilos e ritmos brasileiros, como samba, baião e ritmos internacionais e gaúchos. Paulinho, é um prazer te ter aqui no Galpão Nativo, tu e a tua banda. Prazer é todo nosso, Cachoeira, Maria, já estive aqui tantas vezes e sempre que venho aqui é uma grande alegria, uma grande satisfação a gente poder tocar um pouquinho da música que a gente faz por aí, né? Por esses palcos, por a estrada. Bom, como tu dissesse, a gente tem que tocar um pouquinho de tudo, né? O instrumentista tem que fazer um pouquinho de cada ritmo, de cada coisa, pelo menos conhecer um pouquinho, né? Mas a nossa música, a música que eu toco com meus colegas, com o Terreira, com o Zé, com o Dani Vargas, é uma música que é ancorada, que é baseada nos ritmos aqui do Sul. Até porque, por motivos óbvios, somos daqui todos, né? Então, o que nos guia mesmo são esses ritmos, as chacareiras, as vaneiras, as milongas, as rancheiras, é como essa que a gente acabou de tocar aí, uma rancheira, furo na bota. Enfim, é isso aí, a gente tá aqui de novo. Quem colocou o nome dessa música? Essa música foi eu que coloquei o nome, furo na bota. Conta a conta. Imaginei uma pessoa dançando, o sujeito gaúcho dançando ali, um furo na bota do sujeito, aquela bota surrada já de baile, né? E aquele furo na sola da bota e o pé incomodando, e o pé goçando, e o cara inventando passos na rancheira, assim. Então, foi mais ou menos por aí que surgiu o nome. Teve uma passagem pela Itália, né? Tu continuas indo lá, ainda tem alguns shows por lá? Sempre que posso, vou, né? Porque é interessante manter esse contato. Quando eu fui morar na Itália, em 96, a gente tinha pouco acesso a muitos acordeonistas mundiais, assim. Não se tinha muito acesso a CDs, enfim, de formação como se tem hoje. Quando eu cheguei lá, me deparei com aquele universo ali de música, de músicos, assim. Bah, mas o que é isso, assim, né? Então, aquilo ali foi se incorporando, fui tirando músicas, fui escutando, fui convivendo com aqueles músicos ali. Isso, certamente, deu uma lapidada no que eu tinha na minha bagagem, no que eu já carregava comigo, né? Que essa é a minha musicalidade. Então, eu acho que isso só agregou, só acrescentou, né? Que essa é a minha musicalidade. Que essa é a minha musicalidade. Co-chrania, né? Que essa é a minha filha, né? Que essa é a minha música. Então, eu acho que... É uma música. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mas é muito bom, hein? Paulinho, tu tiveste uma passagem muito importante pela música gaúcha através dos festivais nativistas com parcerias como Cesar Passarinho, Rui Biriva, Elton Saldanha, João Meira Neto, Leopoldo Rassier. O que te marcou nessa fase? Eu nesse período eu tocava numa casa muito conhecida dos músicos aqui, que era a Pulperia, onde todos frequentavam ali, ninguém era muito conhecido ainda, ninguém tinha, todo mundo chegando do interior, o Saldanha, o João Meira Neto, Cesar Passarinho, Rui Biriva, Rui Biriva, Neto Fagundes, enfim, um monte de gente chegando no interior e se estabelecendo na capital. Então esse movimento foi muito importante para mim e eu acho que para todo mundo. E agora, assim, nesse momento, o que que tu anda fazendo? E se tu tem... Aonde nós vamos te ver? Tu me falou que tinha um projeto agora, um disco novo. É isso aí, isso aí. Agora o momento é esse, o momento que a gente está preparando, eu com esse quarteto aqui. Apresenta para nós. Miguel Terreira no baixo, que é o produtor musical também desse trabalho que a gente vai começar a fazer agora, Zé Ramos na guitarra e Dani Vargas na bateria. Esse quarteto aqui vai ser a base desse disco, que vai ter algumas convidados muito especiais que vão fazer parte também. E a gente entra para o estúdio agora em março, no final de março. São praticamente músicas novas e alguma coisa do disco anterior que a gente vai fazer alguma releitura, assim, com o quarteto. E a gente vai ter um projeto novo. Amém. 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 Que beleza, gente. Senohola Milonga, como é o nome desse disco? O nome do disco é Festa. 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 O nome do disco é Festa.